Fala aí, nerdaiada! Fala aí, marobada! Aqui é o Guima, no canal Guimarães Souza. E qual que é o tema de hoje? Opiniões. Beleza? Opinião, gente, é um tema, assim, bem complicado, né? Mas eu vou tentar explicar pra vocês, assim, com base no que eu vivenciei, né? Todo mundo vai querer dar opinião na sua vida, na sua formação, nos seus estudos, no seu trabalho, sempre, né? E o que acontece? O que eu aprendi com o passar dos anos? Que se for amigo seu, você tem que relevar, porque, às vezes, a pessoa comenta alguma coisa com você e você fica, sabe? Fica guardando aquilo, fica com raiva, acha que a pessoa não te quer bem e tal, né? Algumas vezes, sim, mas se for amigo seu, você tem que acabar relevando, né? Um exemplo que eu gosto de citar muito, sobre opiniões, é quando eu saí de Sericita, né? Quando eu saí de lá, não tinha nem um centavo no bolso e fui encarar o mundo. Vocês que estão prestando o concurso do bombeiro, vocês têm muita sorte, porque se vocês passarem, vocês vão cortar o cordão umbilical aí com os pais e com as mães, mas terão um dinheiro pra se sustentarem. Eu saí sem nada, sem expectativa. E na minha cidade, muita gente que sai de lá, passa os anos e volta. Quando eu saí, nesse ano que eu saí, minha mãe sempre comentava, minha irmã comentava, que a galera falava assim, ah não, daqui a dois meses ela tá de volta. Passou dois meses, eu não voltei. Ah não, daqui a cinco meses ela tá de volta aí. Passou cinco meses, eu não voltei. Tem aí doze anos que eu saí de casa e até hoje eu não voltei. Então, você pode escutar opiniões? Pode. Mas você tem que ter a sua cabeça formada. Você não pode se deixar influenciar. Por quê? Porque senão, futuramente, você vai falar assim, ah, eu podia ter feito isso. Ah, mas eu fui escutar. Não, você foi escutar, não. Você quis escutar. Você quis, né, escutar aquele conselho e por isso que a sua vida tá desse jeito. Vamos dizer, suponha que quem tá me escutando o tal daí não tenha feito o que quis da vida. Beleza? Você pode escutar, mas a sua cabeça tem que ser mais forte. Você tem que ser centrado numa coisa. Ninguém conhece a sua cabeça melhor do que você. Ninguém. Então, você tem que ter foco. Falar assim, eu quero fazer isso. Vai lá e faz isso. Beleza? Independente das opiniões alheias. Sempre tem alguma opinião ou outra que é interessante, né, que às vezes vai somar pro que você quer. Agora, as opiniões que te tiram desse foco, da sua meta, você tem que descartar. Você tem que deixar de lado. E não é ficar com raiva, às vezes, de alguns comentários, não. Porque, às vezes, você tá aí no interior, né, e quer estudar fora. Às vezes, seus amigos têm muita amizade. Você tem um cara, um companheiro, uma amiga ali do lado. Então, ele não quer que você saia. Ele quer que você crie, né, que você desenvolva naquele meio ali que você está. Mas o mundo, eu vou falar pra você o seguinte, o mundo é muito grande. Vocês têm que sair, conhecer o mundo, viajar. Depois que você profissionalizar, que você estiver, né, estabilizado, você conseguir trabalhar na sua cidade, volta, né, se você assim quiser. Mas primeiro, você tem que sair pro mundo. Porque quando você encara as adversidades do mundo, isso vai te fazer crescer na sua vida. Beleza? Independente, igual no bombeiro também, a gente sempre escuta coisas negativas. Sei lá, né, todo dia quando eu tava em forma lá, tinha um sargento que chegava no meu ouvido e falava, não, que mara aí, sai daqui, isso aqui, né, pra você não. Tentando entrar na minha mente, né, porque eu era muito aparecido na escolinha. Depois eu vou até fazer um vídeo aí pros recrutas, chamado Soldado Aparecido. É o próximo vídeo. Então os caras meio que pegavam no meu pé, mas eu não tava nem aí, né, eu tava gostando demais daquilo ali, eu era focado, né, eu gostava, então eu ia deixar aquilo ali me importunar, não. Às vezes atrapalha, incomoda, você fica guardando aquilo no peito, mas você tem que aprender que comentários positivos ou negativos sempre vai haver na sua vida, independente do meio que você vive, né. E vai ter coisas boas também, vai ter pessoas que vão te dar bons conselhos, vão ter pessoas que vão te ajudar, mas agora a opinião, você tem que relevar muita coisa, porque você, senão você não vai fazer nada da sua vida, beleza? Você tem que criar uma meta, centrar e ir, independente, beleza, do que os outros vão tá falando na sua cabeça, independente se é amigo, se é parente, se é pai, porque você vai viver a sua vida, ninguém mais vai viver a sua vida por você, né, e se você não é espírita, você vai viver só essa vida aqui. você não tem outra oportunidade pra fazer alguma coisa, né. Agora, se você quer viver tranquilinho na sua cidade, aí no interiorzinho, beleza, aqui o meu canal é voltado pros estudos, é voltado pra concurso, por isso que eu tô dando essa ideia pra quem quer seguir esse caminho. Mas se você quer ter uma vida aí também trabalhando na roça, sossegado, a vida é sua, parceria, é ótimo também se você quiser isso, né, quiser tiver essa vida aí, é sossegado. A escolha é sua, é isso que você tem que colocar na sua cabeça, não se deixe influenciar. Eu falo isso porque eu era muito influenciado, ainda sou, ainda sou, né, tudo que a pessoa fala eu vou, né, assimilando, eu sou igual um esponja, eu vou sugando tudo, coisa boa, coisa ruim, às vezes a cabeça chega até a ficar ruim, beleza? Mas a gente tem que aprender a colocar barreiras, porque o mundo que a gente vive hoje, todo mundo é doutorado em alguma coisa, todo mundo quer dar opinião, todo mundo é dono da razão e todo mundo é certo, nem é isso não. Isso é mentira, isso é balela, beleza? Ninguém tem doutorado em porra nenhum, o pessoal gosta de dar opinião demais. Então, a vida é sua, foca na sua missão, foca no seu objetivo e não deixa as adversidades te deixar pra baixo, se a vida te, igual o Stallone fala, se a vida te colocar de joelho, se a te bater, você se põe de pé novamente, né, se erga, erga a cabeça, porque a vida vai te bater várias vezes, mas aí depende você aceitar ou não ficar de cabeça baixa pra ela, beleza? É isso aí, abrax e até a próxima.